E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo de personalização para o seu pareio. Então, seguinte, Zoper Widget Pro mais Icon Pack Retrórica Pro. Gostou do visual? Olha só que legal, olha só como fica os aplicativos. Gostaram? Querem aprender como fazer? Então, vem comigo. Vamos lá então pessoal. Primeiramente, pessoal, antes da gente iniciar o procedimento, eu quero recomendar aqui para vocês dois ferinhas, The Black It e The Red It. Pessoal, se inscreva no canal desses dois ferinhas e ative aí o sininho para poder estar recebendo notificações de vídeos, beleza? São dois ferinhas aí com o canal, com os conteúdos bão, da horinha para quem gosta de jogo, para quem se liga em jogos aí, tá bom? Dois ferinhas que merecem a atenção do preço de vocês, beleza? Vamos então ao procedimento? Pessoal, primeiramente, nós vamos aqui trabalhar o Nova Launcher, tá certo? Clica aqui, para quem já tem a Nova Launcher instalada. Aliás, pessoal, vamos voltar aqui. Pessoal, primeiramente, quero mostrar para vocês aqui, o que eu vou deixar para vocês aqui. Olha só pessoal, Zoper Widget Pro, Retrórica, Nova Launcher, beleza? Beleza, esses três aplicativos aqui para poder estar instalando no seu aparelho. E esse aqui é o compilado já montado, que vai ter todos esses aplicativos aqui para vocês instalarem, mais esses cinco, essas cinco, tá bom? Esses cinco papel de paredes aqui para vocês, beleza? Mais três templates. Os três templates, pessoal, estão aqui dentro já, Porém, eu os extraí e já coloquei na pasta do Zoper, beleza? Vou mostrar para vocês onde ele está, tudo certinho. Olha só, templates. E eles estão aqui, tá bom? Ou seja, repetindo, ao extrair, tá? Aquele compilado, aquele raro ali, Vai estar esses três aqui, Mais os Zoper Widget, tá bom? Mais, Aquele cinco papel de parede e esses três templates aqui. Você cola lá, ou move-os para cá, tá bom? Nessa pastinha aqui, templates dos Zoper Widget. Certinho, então? Vamos, então, ao procedimento. Agora sim, pessoal. Nova Launcher. Vamos trabalhar aqui. Configurações. Pessoal, área de trabalho. Desce lá tudo e marca essas duas opções. Sobreposição de Widget, sobrepor ao posicionar. Tá certo? Aqui na DOC, pessoal, desativa a DOC. Beleza? Volta. Aparência. Olha só, pessoal. Mostrar a barra de notificações. Ela vai estar ativada. Desativa. Tá bom? Essa primeira opçãozinha aqui. Desativa a barra de notificações. E vai ficar assim, ó. Vamos sair. A tela limpinha desse jeito aqui, beleza? Agora, vamos trabalhar o Zoper. Você vai tocar aqui, pessoal. Primeiramente, eu vou excluir esse aqui, porque eu já estava selecionado. Prontinho. Vamos trabalhar o Widget. O Widget. Vem aqui no Widget. Zoper. E vem nesse aqui, ó. 1 por 3. Vamos abrir uma nova telinha aqui. E solte. Clique nele. Redimensionar. Pessoal, para quem tem outros tipos de pareio, a Navibar, ela já vivem na mídia física, tá bom? Do seu pareio. Então, arraste até embaixo. O meu é a Motorola. Então, ele não vem, tá bom? Aqui onde ele está parado, já é o seu limite. Então, vamos trabalhar aqui, redimensionar aqui. E até aqui. Agora, toque nele. Vamos abrir o Zoper. E olha só. Pessoal, se você instalou os templates da forma que eu falei, lá na pasta do Zoper, então ele está aqui, ó. Você clica aqui. Cartão SD. Olha ele aqui, ó. Os 3 templates. Olha só. E nós vamos trabalhar com esse daqui. Certo? Clica nele. E vamos voltar aqui para ele carregar. Carregou. Certo? Agora, pessoal, vamos fazer o que? Vamos trabalhar o papel de parede. Vamos colocar papel de parede nele. Lembra aqueles papel de parede que eu falei para vocês? Então, dois deles já estão aqui. Certo? Então, o que você vai fazer? Clica em escolher imagem. E aí você vai ver aonde você deixou, beleza? E vai selecioná-los. Se você deixou lá naquela pasta onde vocês extraíram, então você vai clicar aqui no gerenciador de arquivos e vai até a pasta onde você deixou instalado, onde você deixou descompactado lá os papéis de parede. ou então pode vir aqui na galeria e selecioná-los a partir da galeria. Certinho? Então vamos lá, então. Como eu já selecionei aqui, pessoal, eu vou pegar esse primeiro aqui e vamos defini-lo como padrão de fundo. Prontinho. Certo? Olha só como ficou, pessoal. Bem legal, né? Agora, outra coisa importante. vamos lá voltar novamente no Nova Launcher. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Olha só. Aqui, nesse saldinal de mais, já está atribuída a dock aqui. A dock não, perdão, o menu de drawer. Então você vai tocar nele e o menu de aplicativos vai abrir. Ou seja, o drawer. Certinho? Agora, pessoal, olha só como está aqui os aplicativos. Estão tudo na sua forma normal, certo? Vamos aplicar o retro nele? Vem aqui, configurações, abrir o Nova Launcher. aparência novamente e aqui, tema dos ícones. Olha ele aqui, retrórica. Beleza? Clique nele. Se você instalou, ele vai dar um visual retrô nos aplicativos. Olha só como ficou. Está vendo, pessoal? A diferença? Olha só que legalzinho como eles ficam. Olha só que diferença. Agora, eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui, pessoal. Do jeito que está aqui essa tela, qualquer canto que você tocar aqui, vai abrir o Zoper. Olha só. Certo? Agora, pessoal, está vendo a hora ali? 16 e 14? vamos atribuir o relógio na hora. Então, você vai clicar aqui Layout, texto 16, que é o que representa as horas. Clica nele. Módulo on tap. Clica aqui e vamos atribuir o relógio nele. arrasta. Relógio. Prontinho. Vamos voltar. E olha só como ficou, pessoal. Somente aqui nas horas. Não carregou ainda. Prontinho. Olha só, pessoal. Carregou a hora. Tudo certinho. Beleza? Para cada ícone desses aqui, dá para poder você atribuir uma hora diferente. Aqui nos minutos, dá para atribuir e abrir um outro aplicativo, Information e Applications também. Está ótimo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos bloquear esse aqui, essa página aqui, porque qualquer canto que tocar ainda vai abrir o Zoper. Certinho? Olha só. Agora, você vem aqui, ação a tocar no widget. Clica aqui. E clique aqui. Pronto. Bloqueou a tela. menos o relógio. Certinho? Agora, olha só. Pode tocar qualquer parte aqui, que não vai abrir nada. Somente o drawer e as horas. Aliás, o relógio, no caso, o alarme. Certinho? Pessoal, vou deixar o ícone de todos esses aplicativos na descrição do vídeo. O único que vai ficar fora aí daquele compilado é o Retrorica e o Nova Launcher. Beleza? Que vai estar separado. Se gostou, dê o seu like. Não gostou, dê like também. Se inscreva no meu canal e ativa aí o sino para estar recebendo notificações. Quem que se despedindo, fiquem todos com Deus e tchau!